Olá pessoal, voltamos com mais um vídeo e a nossa dica de hoje é para você que acabou de fazer o seu telhado e não quer que ao passar do tempo ele fique com essa aparência, ou mesmo que ele ficou com essa aparência e você quer torná-lo novinho novamente. O que eu devo saber sobre isso Roberto? É o seguinte, quando você faz a cobertura da sua casa e usou a telha escolhida para fazer o seu telhado que seja de cerâmica, concreto, amianto, PVC, enfim, jamais você vai querer que ele fique com essa aparência e o que acontece com isso Roberto? Acontece que a telha vai sofrer as interpelhas do tempo que é sol, chuva e a chuva acaba molhando a telha e essa mesma vai umedecendo e ao umedecer ela vai criando fungos que é essa sujeira que impregna no seu telhado, mas se é fácil de tirar, é sim, você pode estar usando uma vaping e deixando o seu telhado novinho novamente, mas ao deixá-lo novinho novamente, o que vai acontecer? ele novamente vai voltar a ficar encardido dessa maneira E qual a sugestão Roberto? Do lado aqui pessoal, vocês estão vendo esse produto o ProTelha da Dry Leves, é um produto excelente para você que acabou de fazer o seu telhado e quer torná-lo com a cor natural você pode estar usando o ProTelha em color e protegendo a aparência dele por muito tempo A manta líquida ProTelha é um produto pioneiro e formulado pela Dry Leves vou deixar um pouco aqui para vocês verem como que é a aplicação e vou estar deixando mais explicações para vocês aí pessoal O ProTelha é um excelente produto impermeável que dá para você aplicar em diversos substratos ou seja, diversos modelos de telha, como telha de amianto, telha cerâmica, telha de concreto, enfim basta você fazer a aplicação e a sua telha vai ficar totalmente impermeável aqui nós temos ele na tonalidade de cerâmica temos também uma telha, vocês podem ver que está novinha vamos fazer uma aplicação nela outro detalhe, pode ser aplicado com rolo, pincel ou até mesmo com a pistola vamos aplicar aqui agora vamos pegar o pincel aqui e fazer a aplicação com o pincel para vocês verem que é possível aplicar não existe mais telhado feio, agora já era aqueles telhados encardidos, você vai dar uma lavada nele, deixá-lo novinho em folha nessa outra telha aqui, eu vou aplicar apenas na metade dela, que depois nós vamos fazer o teste para ver se realmente ela fica impermeável agora é só aguardar secar e aplicar com outras demãos como vocês acompanharam a aplicação, eu disse que ia aplicar só na metade dessa telha onde nós aplicamos duas demãos, que é o suficiente de duas a três demãos para você fazer uma pintura ou uma impermeabilização aqui está, nós aplicamos nessa por completo se ela tivesse encardida pessoal, ela voltaria a tonalidade dela normal aqui agora eu vou mostrar para vocês a diferença da telha com a pintura pro telha e da telha que não tem a proteção do impermeabilizante pro telha temos aqui uma garrafa de água e vamos mostrar para vocês o que acontece que o seu telhado fica encardido vamos colocar um pouco de água nessa telha, aqui ó, a telha já com a pintura pro telha se ela for incolor, vai ser a mesma coisa, vocês podem ver que a água não penetra na telha ou seja, a telha não absorve a água se a telha não absorve a água, automaticamente ela não vai criar limos, sujeiras, enfim aqui ó, na parte que nós aplicamos, ou a parte que nós não aplicamos vocês podem ver que ela logo fica escura porque a água está absorvendo, olha ali aquelas bolinhas formando ali, porque ela está absorvendo e isso torna o telhado pesado quando vai vários dias de chuva, demorando assim a drenagem se eu colocar aqui na telha que está pura, ela demora um pouco, mas olha lá se ela drena rápido é porque não está penetrando na telha, ok? virar o lado aqui na parte de baixo, onde nós não aplicamos, ó a telha fica totalmente molhada e isso ao longo de muitos dias, ela vai pesando em cima do seu telhado acumulando sujeiras, enfim então pessoal, depois desse vídeo nunca mais você vai deixar o seu telhado ficar com essa aparência e se caso estiver com essa aparência você também vai resolvê-lo e deixar novinho em folha novamente e onde encontrar o ProTelha Dry Leves, Roberto? caso você não encontre nas lojas da sua cidade você vai entrar no site www.escutaoveio.com.br nós temos o cupom de desconto vai estar na descrição desse vídeo você pode estar usando esse cupom e ganhar um desconto aí nas suas compras até o próximo vídeo um abraço a todos um abraço a todos